do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir, votar proposições dessa comissão e apreciar o relatório final dos trabalhos dessa comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação das proposições da comissão. Antes de passar à leitura do relatório do deputado Durval Ângelo, eu quero primeiro agradecer a presença de todos, agradecer a presença do nosso vice-presidente, deputado Castro, que contribuiu muito com o trabalho desta comissão, agradecer de forma muito especial também o nosso deputado Durval Ângelo, que foi o relator nesta comissão e que fez um trabalho que todos nós vamos ter acesso aqui, no meu entender, muito bem feito e importante para todos nós. Agradecer de forma especial também o deputado João Leite, no que pese não estar nesta comissão, mas sempre também atuando, participando e discutindo esse tema, que é importante, eu acho, para o Minas e para o Brasil, que é a questão do Enconte Contas e da Leicandia. Agradeço a presença do deputado João Leite também nesta comissão e, de forma também muito especial, o nosso advogado-geral do Estado, o doutor Onofre Batista, que não se furtou em todas as vezes que essa comissão o convidou para participar, para discutir, para trazer a sua experiência, o seu conhecimento com essa comissão, com essa Casa Legislativa, nunca se furtou nessa pauta. Então, quero agradecer muito ao doutor Onofre por essa contribuição, vamos parabenizá-la pelo trabalho que faz à frente da nossa Advocacia Geral do Estado. Queria perguntar e convidar, se o deputado João Leite e o deputado Onofre quiserem sentar aqui com a gente, sintam-se convidados e fiquem à vontade para que a gente possa fazer. Agradecer e cumprimentar os telespectadores da TV Assembleia e mais de 400 municípios do nosso Estado estão acompanhando essa audiência pública e nessa leitura desse relatório. Para quem está em casa, é importante nós lembrarmos de que essa foi uma comissão instituída pelo presidente da Assembleia, Adal Cleber Lopes, que a gente pudesse discutir, de fato, a Lei Candir, o encontro de contas entre o Estado de Minas e a União. Aquela discussão onde o Estado de Minas tem hoje um débito com a União em torno de 135 bilhões, mas, em compensação, em contrapartida, tem também uma dívida com a União de 88 bilhões. Então, essa é a discussão que nós queremos fazer, esse encontro de contas, especialmente em cima da discussão da Lei Candir, que, por anos, por mais de 20 anos, vem penalizando o Estado de Minas Gerais e diversos outros estados, mas posso aqui dizer, em especial, o Estado de Minas e o Estado do Pará, que são hoje os grandes estados mineradores de toda a União. Importante sublinhar de que essa comissão e essa pauta tomou corpo, tomou musculatura após uma decisão do nosso STF, aonde, por unanimidade, os seus ministros decidiram que, de fato, o Congresso Nacional deveria regulamentar essa pauta e dizer de que forma que a União iria compensar ou recompensar os estados que tiveram a perda por conta da Lei Candir. Volto a dizer, no caso de Minas, 135 bilhões. Então, essa comissão foi instituída, nós fizemos um trabalho durante meses, escutando, discutindo, fazendo visitas importantes, e tudo o que nós fizemos nessa comissão, certamente, estará contido no relatório do deputado Durval Ângelo. Então, eu quero, de início, já agradecer a todos, não só os participantes dessa comissão, mas também a assessoria dessa casa, que contribuiu muito para com esse relatório e para com o trabalho dessa comissão. Quero aqui, agora, antes de passar a palavra ao relator do deputado Durval, perguntar se existe, se o deputado Cássio quer fazer alguma consideração antes mesmo do relatório, se o deputado João Leite gostaria de fazer alguma consideração antes do relatório, ou o doutor Onof, antes do deputado Durval fazer a leitura. Deputado Cássio. Inicialmente, cumprimentar a todos os colegas aqui, participantes dessa reunião, não somente neste momento, mas também durante todos os processos, todos os andamentos da Comissão Extraordinária do Acerto de Contas. E, na verdade, gostaria de me manifestar ao final, já agradecendo também a presença do doutor Onof, nosso advogado-geral do Estado, mas quero, antes de me pronunciar, ouvir atentamente a leitura do relatório. Obrigado, senhor presidente. Saber se o deputado João Leite e o doutor Onof querem fazer alguma consideração antes do relatório. Doutor Onof. Não, eu queria só parabenizar a comissão, porque a impressão que temos é de que a sobrevivência dos Estados e do federalismo depende do resultado que for dada a essa questão. E acho que a Assembleia saiu muito na frente, a comissão saiu muito na frente nos estudos. O que a gente viu na União ou no Congresso recentemente, creio eu, que foi absolutamente insuficiente, errôneo, e acho que essa comissão pode corrigir o que tem lá de falha. Obrigado, doutor Onof. Então, sobre a mesa, o relatório final dos trabalhos dessa comissão. Indago ao amigo do relator, do deputado dos vossos, está em condição de emitir seu relatório. Perfeitamente, presidente. Com a palavra do deputado Urval. Eu só gostaria de fazer uma rápida consideração que fiz para a imprensa agora há pouco. Como relator de uma comissão extraordinária, pode ser também de uma comissão especial ou de uma comissão parlamentar de inquérito, você, a primeira coisa, faz um registro e uma tradução da média das opiniões proferidas no decorrer dos trabalhos da comissão. Então, essa preocupação nós tivemos aqui. fizemos, de alguma forma, uma síntese do que se debateu, do que os parlamentares falaram, do que nós ouvimos dos convidados. Então, eu acho que qualquer relatório dessa Casa Legislativa, ele tem que traduzir, de alguma forma, esse debate. é o que nós procuramos aqui ser fiel nesse relatório. Eu não vou registrar aqui os anexos, que é no ponto 5 do relatório, nós temos um anexo que é uma síntese de todas as reuniões. as realizadas aqui dentro da Assembleia, onde nós colocamos deputados presentes. Vamos ver que nós tivemos reunião dessa comissão com mais de duas dezenas de deputados presentes, o que, por si, já demonstra o interesse dos nossos pares aqui pela questão, e também as reuniões externas realizadas pela comissão. Nós procuramos também trazer um anexo de outros eventos, como o Seminário Dívida dos Estados, Lei, Candi e Regime de Recuperação Fiscal, acontecido em 5 de 5 de 2017, uma síntese desse evento, também do Seminário da Câmara dos Deputados, realizado em 6 de 7 de 2017. É um registro importante que essa comissão teve também, se fez representar. E trazemos também o ato do dia 16 de 10 de 2017, que foi a entrega do relatório final dos impactos da Lei Candi no município de Belo Horizonte. Então, tivemos essa preocupação também de que a única cidade que nós tivemos conhecimento de que tenha realizado uma atividade, que foi a Prefeitura de Belo Horizonte, então nós vamos ver que tem um anexo aqui desse relatório da Prefeitura. depois colocamos dois estudos. Perdas líquidas de CMS dos municípios mineiros com a desoneração das exportações e apropriação de crédito por acrescentes destinadas ao ativo permanente em decorrência da Lei Complementar 8796, Lei Candi, no período de 1997 a 2015. Valores corrigidos pela SELIC até dezembro de 2016. Isso é que nós nos baseamos pela metodologia do CONFAS, que é um órgão federal que participa todos os secretários estaduais de fazenda e é coordenado pelo Ministério da Fazenda. O outro estudo são as perdas líquidas de CMS para o território de desenvolvimento com a desoneração das exportações e apropriação de créditos por aquisições destinadas ao ativo permanente em decorrência da Lei Complementar. Então a gente fez questão de ter esse quadro também para o território. E a gente traz também como anexo na íntegra, na página 82, a carta de Diamantina, assinada por sete governadores, do PT, do PSDB, do PMDB, do PDT, do PR e um também do PSDB. Aqui a gente não coloca as adesões posteriores de governadores a essa carta, que chegou a quase duas dezenas de adesões. Então a gente aqui traz o documento no original. E aí a gente passa a ler o relatório, a introdução. Essa comissão foi criada pela mesa da Assembleia Legislativa com fulcro no artigo 115A, inciso 1 do Regimento Interno, por meio de decisão publicada no Diário Legislativo no dia 7 de abril de 2017. Ela visa analisar os prejuízos causados ao Estado de Minas Gerais pela Lei Complementar nº 87, promulgada pelo Presidente da República em 1996, a chamada Lei Candir, que determinou a desoneração do ICMS sobre as exportações e, em consequência, o aumento da dívida com a União contraída pelo Estado de Minas Gerais em decorrência da não compensação do referido prejuízo, conforme determinado pela emenda posterior à Constituição da República nº 42, de 2003. Então, é importante essa emenda complementar que a gente cita aqui na íntegra, porque é ela posteriormente que fala da questão da compensação pela dívida contraída dos Estados. Então, diferentes governos sistematicamente descumpriram também uma norma constitucional, não só a lei que remitia um fundo de compensação. Compuseram a comissão como membros efetivos os deputados Tadeu Martins Leite, escolhido presidente, Durval Ângelo relator, Cássio Soares, Felipe Atiei e Rogério Correio. Ficou determinado que a comissão teria vigência de um ano, devendo apresentar à mesa da Assembleia relatório de suas atividades. Por fim, no primeiro encontro realizado, decidiu-se que as reuniões seriam convocadas apenas em caráter extraordinário, sem a ocorrência de reuniões ordinárias. Desenvolvimento dos trabalhos. A comissão realizou oito reuniões internas, entre as quais três audiências públicas na capital, com a presença de parlamentares estaduais e federais, prefeitos de municípios mineiros, convidados, representantes do Estado e da sociedade civil e presidentes de associações micro-regionais de municípios de Minas Gerais. Uma quarta audiência pública ocorreu no município de Coronel Fabriciano, em que estiveram presentes prefeitos e vereadores da região metropolitana do Vale do Aço, além de representantes do Estado da sociedade civil. Além disso, a comissão participou de três eventos, quais sejam Seminário da Dívida dos Estados, Lei Candi e Regime de Recuperação Fiscal, do qual participaram deputados estaduais de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul, deputados federais, além de representantes do Estado da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, prefeitos, vereadores, dirigentes e representantes de entidades, sindicatos e associações do Estado do Rio Grande do Sul. O Seminário da Câmara dos Deputados, que contou com parlamentares estaduais e federais, representantes do Estado e prefeitos. A entrega do relatório final dos impactos da Lei Candi no município de Belo Horizonte, com a presença de parlamentares estaduais e vereadores do governador do Estado, do prefeito de Belo Horizonte e de representantes do Estado. No anexo desse relatório estão a relação e o resumo das reuniões realizadas pela comissão e dos eventos dos quais ela participou. Estrutura do relatório. E aqui, antes de ler a estrutura do relatório, um registro ao assessor Léo Carneiro, que junto com essa presidência coordenou as ações, e também um registro ao trabalho da consultoria dessa casa, sempre de excelência, sempre com uma referência nas questões fundamentais e no papel do legislativo que deve realmente traduzir as melhores propostas, as mais claras e as melhores para que tragam realmente benefícios para Minas Gerais. Esse relatório contém a síntese do trabalho realizado pela Comissão Extraordinária de Acerto de Contas entre Minas Gerais e União até novembro desse ano. Está dividido em quatro sessões de seus anexos. Na primeira sessão, fazemos uma introdução que apresentamos as informações relativas à composição da comissão e ao desenvolvimento dos trabalhos por ela realizados. Na segunda, contextualizamos o cenário em que deu a edição da Lei Complementar nº 87 de 1996, Lei Candir, assim como seus reflexos nas finanças públicas e estaduais. Na terceira sessão, apresentamos uma análise da dívida pública do Estado de Minas Gerais com a União. Finalmente, na quarta sessão, descreve a proposta do relator para o acerto de contas entre Minas Gerais e a União e sua justificação. O anexo traz, além do resumo das reuniões realizadas pela comissão e os eventos dos quais ela participou, a listagem dos municípios mineiros, em ordem alfabética e agregados para o território de desenvolvimento para evidenciar a perda ocasionada pela desoneração de CMS nas exportações. Histórico. O imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação em CMS é um tributo cuja competência para a sua instituição é dos Estados e do Distrito Federal conforme estabelece o artigo 155, inciso 2 da Constituição da República de 1988. Atualmente, o ICMS corresponde à principal fonte de receita dos Estados. Em sua redação original, a Constituição de 1988 estabelecia a imunidade da cobrança do ICMS nas exportações apenas para produtos industrializados e delegava à lei complementar a competência para desonerar os produtos semelaborados que especificassem. E aqui eu trago na íntegra o artigo 155 da Constituição Federal que estabelecia o ordenamento antigo. A lei complementar número 65 de 15 de abril de 1991 cumpriu o papel atrapalhido pela Carta Maior e definiu como produtos semelaborados sujeitos ao pagamento do imposto nas operações de exportações aqueles 1. que resultasse de matéria-prima de origem animal vegetal mineral quando exportada em natura. 2. cuja matéria-prima de origem animal vegetal mineral não tivesse sofrido qualquer processo que implicasse modificação da natureza química originária. 3. cujo custo da matéria-prima de origem animal vegetal mineral representasse mais de 60% do custo total do produto. Desta forma a exportação de uma série de produtos semelaborados e de todos os produtos primários eram tributados pelo ICMS gerando receitas para os estados exportadores. Isso é um marco importante. Anterior há 21 anos atrás os municípios tinham no caso de Minas Gerais e eu vou mostrar abaixo o percentual uma receita muito mais substantiva do que a originária do que a de hoje. Há que se considerar contudo que no início da década de 1990 as finanças públicas do país em todos os níveis da federação caracterizavam-se pelo descontrole fiscal resultado de mais de uma década de desorganização econômica e de altas taxas de inflação. O equilíbrio fiscal era artificialmente obtido por meio do chamado imposto inflacionário utilizado como fonte de financiamento dos gastos públicos. Após várias tentativas fracassadas de controle da inflação no decorrer da década de 1980 foi lançado em meados de 1994 quando era presidente da república o nosso ex-governador e saudoso Itamar Franco foi lançado o plano real. Seu objetivo principal era quebrar a inércia inflacionária da economia com a promoção do realinhamento dos preços relativos sem a necessidade de se congelarem preços e salários a exemplo do que fora feito nos planos de estabilização anterior. Na arquitetura do plano real a taxa de câmbio era utilizada como âncora de sustentação de seu modelo por meio do controle da taxa de câmbio promoveu-se uma forte apreciação cambial desvalorização do dólar que conjugada com a política de abertura comercial permitiu uma drástica queda da inflação. O sucesso do plano foi inegável. Em 1995 a inflação média acumulada em 12 meses era de 20% passando a 0,8% em 1998. No entanto os impactos da política cambial conjugada com a abertura comercial logo se fizeram sentir tanto na economia quanto nas contas públicas. Entre os impactos observados na economia a perda de dinamismo do setor exportador com a queda substantiva das exportações promoveu a deterioração das contas externas do país. Por sua vez o aumento das importações facilitadas pela política de abertura comercial sem a contrapartida de aumento das exportações provocou a reversão dos resultados da balança comercial que apresentou déficits sucessivos de 1994 a 1998. Nesse período as importações cresceram 77% enquanto as exportações cresceram apenas 17%. E aqui a gente faz referência teórica de onde esses dados foram tirados são na sua grande maioria eles são citados abaixo no rodapé como fonte do Banco Central do Brasil. O superávit comercial de 10,4 bilhões em 1994 transformou-se em déficit de 3,4 bilhões e 5,6 bilhões em 1995 e 1996 respectivamente. É nesse contexto que surgiu a ideia de que a tributação das exportações diminuiria a competitividade dos produtos nacionais no mercado internacional e ganhou força a tese de se praticar a sua desoneração tributária. Diante dessas circunstâncias o deputado Antônio Candi apresentou o projeto de lei complementar PLP número 95 1996 96 aprovado pelo Congresso Nacional durante a sua gestão como ministro do planejamento do governo Fernando Henrique Cardoso e transformado na chamada lei Candir lei complementar número 87 de 13 de setembro de 1996. Essa norma passou a prever as principais regras de cobrança do ICMS e promoveu a desoneração do pagamento do imposto sobre as operações que destinassem mercadorias ao exterior. Tal medida teve como objetivo aumentar a competitividade das empresas exportadoras tendo em vista a perda de dinamismo ocorrida no setor em decorrência da política cambial. 2.1 A lei Candir e a desoneração das operações com mercadorias destinadas ao exterior. A lei Candir promoveu significativas alterações nas normas gerais do ICMS. No que interessa ao debate dessa comissão extraordinária, vale destacar que a nova legislação desonerou por completo o ICMS incidente sobre as operações com mercadorias destinadas ao exterior, alcançando inclusive produtos primários e industrializados semi-elaborados. Observe-se o que diz a lei. Artigo 3º. O imposto não incide sobre inciso 2º. Operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados ou serviços. Artigo 32º. Na mesma lei, a partir da data de publicação dessa lei complementar, 1, inciso 1, o imposto não incidirá sobre operações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, bem como sobre prestações de serviços para o exterior. Fecha. Asco. Além do fato de os estados terem deixado de arrecadar, a partir de então, as receitas do ICMS sobre a exportação de certas mercadorias, a lei complementar nº 8796, garantiu aos exportadores o aproveitamento integral do crédito de imposto relativo aos insumos utilizados nas mercadorias exportadas. Artigo 21, parágrafo 2º. A luz não está incluída nisso não, apesar do Felipe Atieta tentar. Porém, se tal medida em prol do princípio da não-cumulatividade foi importante para o setor exportador, ela também impactou negativamente ainda mais as finanças estaduais. É bom que se destaque isso. A desoneração tributária estabelecida pela lei Candir assumiu estatura constitucional a partir da emenda constitucional nº 42 de 2003, isso é importante, que alterou a lei no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha A da Constituição Federal para conceder imunidade do ICMS para toda e qualquer operação de exportação e garantir ao exportador o aproveitamento do respectivo crédito do imposto. Então, confira o que diz a lei, artigo 155, compete aos estados e ao Distrito Federal instituir imposto sobre, parágrafo 2º, o imposto previsto no inciso 2 atenderá ao seguinte, inciso, a linha, inciso 10, não incidirá, sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores, fecha a asma. Além de nós não recebermos, nós acabamos ficando devendo a quem exportar. olha bem a dinâmica, daí que os estados onde a exportação de commodities e de produtos semi-elaborados sofreram duas vezes, além de não receber, fica devendo o crédito devido ao exportador. Então, aí, você imagina como que a conta cresce geometricamente. 2.2. A compensação aos estados e municípios pela perda de receitas geradas com a desoneração das exportações e a manutenção do pacto federativo. Como as mencionadas alterações legislativas implicaram a significativa redução da base tributária do ICMS, tanto pela ampliação da gama de operações de exportação desoneradas, quando pela maior liberalidade no aproveitamento do crédito do imposto, o governo federal à época reconheceu a necessidade de estabelecer a compensação financeira temporária aos estados e municípios. As finalidades desse mecanismo foram, um, manter o pacto federativo originalmente previsto na repartição de competências tributárias pelo constituinte originário. Dois, preservar as finanças públicas dos governos subnacionais. E três, viabilizar politicamente a aprovação da lei candida. Aí, eu cito na íntegra o disposto da referida lei complementar da compensação. E é interessante, a União podia ter resolvido ela pagando a conta. Ela veio no imposto que era de competência estadual e põe os estados para pagarem a conta. quer dizer, fere-se o pacto federativo. O artigo 32 da referida lei que já é de conhecimento de todos. Eu faço questão de citá-lo na íntegra, onde a União se compromete há 21 anos atrás, em 1996, de compensar o imposto através desse fundo aos municípios. Essa foi o grande fundamento da decisão do Supremo de 11 a 0 para dizer que a União não cumpriu a lei. Essa que foi o grande fundamento. Apesar de todo o argumento de um ano atrás da Advocacia-Geral da União, o artigo 32 foi desrespeitado. Quer dizer, só se cumpriu aquilo que tirava recursos do município, que comprometia o município com o exportador, com os créditos tributários, mas aquilo que realmente garantiria a compensação não aconteceu, aconteceu de forma indevida, incompleta, como nós provamos aqui no relatório. A forma de cálculo da compensação que ficou conhecida como seguro-receita foi estabelecido no anexo da Lei Candir. Em compensação, na versão original da referida norma, seria realizada até o exercício financeiro de 2002 com possibilidade de extensão até o exercício financeiro de 2006, dependendo da situação fiscal do Estado. Uma complexa fórmula determinava o valor a ser entregue ao Estado, o VE, envolvendo a arrecadação do ICMS e determinados fatores de crescimento e atualização, bem como o desempenho da arrecadação de cada um dos Estados em relação aos demais, em relação às receitas da União coletadas em seu território. abordo isso nos itens 5.2 a 5.7 do anexo da lei. Havia ainda um teto para o repasse, denominado de valor máximo de entrega de recursos. A sigla era VME, em maiúscula, caixa alta, calculada a partir do valor previsto de entrega, sigla VPE, esse último fixado em 3,5 bilhões para os exercícios financeiros de 1996 e 1997, em 4,4 bilhões para os exercícios financeiros de 1998. E seguinte, 5.8.1, 5.8.2 do anexo da lei. Montantes também sujeitos a outras regras de ajuste. O objetivo do modelo matemático previsto na lei complementar número 87 de 1996 era garantir aos Estados e Municípios o patamar real de, repito, repito, garantir aos Estados e Municípios o patamar real de receitas de ICMS obtido no período compreendido entre julho de 1995 e junho de 1996, corrigido pelo IGP e acrescido cumulativamente de uma taxa real de 3% em 1996 e 1997, 2% em 1998, 2% em 1999. Previa-se ainda a manutenção deste patamar, a partir de então, desde que o Estado não reduzisse seu esforço fiscal. Ao longo do tempo, a forma de compensação financeira da lei Candir foi sendo alterada. As leis complementares número 92 de 23 de dezembro de 1997 e número 99 de 20 de dezembro de 1999 prorrogaram sem alterações substanciais, diga-se de passagem, o mecanismo de compensação aqui descrito. Já a lei complementar número 102 de 11 de julho de 2000 alterou o anexo e definiu para o exercício financeiro de 2000 o repasse de 3,864 bilhões para estados e municípios e para ambos exercícios de 2000 e 2002 o repasse de 3,148 bilhões atualizado pelo índice geral de preço IGPDI itens 1.1 e 1.2 do anexo da referida lei. Por sua vez, a lei complementar número 115 de 26 de dezembro de 2002 previu o repasse de até 3,9 bilhões para o exercício financeiro de 2003 item 1.1 do anexo. Para os exercícios financeiros entre 2004 e 2006 a mera menção de que a União entregará aos estados aos seus municípios os montantes consignados a essa finalidade nas correspondentes leis orçamentárias anuais anuais da União item 1.2 do anexo. É importante ressaltar que essa compensão a estados e municípios pela desoneração das exportações do ICMS acabou também isso é importante sendo constitucionalizada com a emenda constitucional número 42 2003 segundo o artigo 91 do atos das disposições constitucionais transitórias acrescentado pela mencionada emenda do texto constitucional e que será mais bem detalhado a seguir ficou determinado que uma futura lei complementar estabeleceria a forma de ressarcimento a qual poderia utilizar como parâmetros um a exportação de produtos primários semi elaborados e aí é bom que o espírito do constituinte e eu tive oportunidade de ir nesses debates porque que a constituição de 88 de 5 de outubro mantém o ICMS a possibilidade do estado cobrar o ICMS de produtos primários semi elaborados para desenvolver tecnologia no próprio país para desenvolver e gerar emprego no país então esse que foi o espírito e o debate do constituinte de 88 por isso que esses produtos na exportação tinham um tratamento diferenciado dois a exportação de produtos primários semi elaborados três os créditos decorrentes das aquisições destinadas ao ativo permanente quatro a manutenção e aproveitamento dos créditos exportadores enquanto não fosse editada essa nova lei complementar permaneceria em vigor a compensação prevista no anexo da lei complementar número 87 de 1996 com a redação dada pela lei complementar número 115 de 2002 a nova lei complementar no ato das disposições constitucionais transitórias a DCT ainda não foi aprovada pelo congresso nacional sendo esse o cerne da atual discussão conforme o exposto adiante então 15 anos a lei não foi aprovada 2.3 a insuficiência da compensação aos estados e municípios e a ação direta por omissão número 25 de 2013 com o adiantado a emenda à constituição número 42 de 2003 em seu artigo terceiro acrescentou no ADCT o artigo 91 regulamentamos o sistema de compensação dos prejuízos sofridos pelos entes da federação decorrente de tal desoneração sistema de compensação financeira observe-se a redação do dispositivo então eu aqui não vou lê-lo porque eu pus na íntegra mas é claro no ato das disposições constitucionais transitórias o artigo 91 determina a compensação e aí eu insisto foi esse o grande argumento no Supremo ao manter e dar um ano de prazo para que essa lei fosse apresentada até a presente data contudo não foi editada a lei complementar como prevê em face do comportamento desidioso do Congresso Nacional em relação à regulamentação da matéria o Estado do Pará ajuizou no Supremo Tribunal Federal STF em 2013 uma ação de inconstitucionalidade por omissão ADO distribuída sobre o número 25 de relatoria do ministro Gilmar Mendes a medida foi impetrada com base no parágrafo 2º do artigo 103 da Constituição da República de 1998 que assim prevê artigo 103 podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de inconstitucionalidade parágrafo 2º declarada inconstitucionalidade por omissão dividida para tornar efetiva a norma constitucional será dada a ciência ao poder competente para adoção das providências necessárias em se tratando de órgão administrativo para fazê-lo em 30 dias assim assim justificou o Estado do Pará a omissão legislativa a ser sanada pelo STE abre asco na dicção da citada norma constitucional a União deveria entregar em benefício dos Estados e portadores a título de compensação financeira o montante definido em lei complementar de acordo com os critérios prazos e condições nela determinados também se verifica da apontada norma instituição de diretrizes que poderiam ser levadas em consideração na elaboração da aludida lei complementar tais como as exportações para o exterior de produtos primários semi elaborados a relação entre as exportações e importações os créditos decorrentes de aquisições destinadas ao ativo permanente porque quem paga esse crédito é o Estado fecha a asma mas continua a ação do Estado do Pará a citada emenda constitucional nesse sentido foi clara ao exigir que o montante ia ser repassado pela União dos Estados assim como os traços e caracteres desse novo sistema os critérios prazos condições de repasse do recurso as diretrizes a duração do novo sistema etc foram delineados e definidos em lei complementar continua a ação do Pará o que se busca portanto com a presente ação é tornar efetiva a norma constitucional do artigo 91 cap de parágrafos do ADCD com relação a dada pela emenda constitucional número 4203 afastar a inconstitucional omissão do congresso nacional em ditar a lei complementar exigida pelo mencionado dispositivo no artigo 91 que eu falei do ato das disposições constitucionais transitórias fecha a asma na mencionada ADO o estado do Pará argumentou que a manutenção do sistema vigente de repasse tem provocado um quadro de gravíssimo prejuízo aos estados exportadores de produtos primários demonstrou aquele estado que se pudesse ter exigido o ICMS sobre os produtos exportados entre os anos 96 e 2012 teria arrecadado um total de 20,5 bilhões ao passo que a compensação pela união foi apenas de 5,5 bilhões então o estado do Pará aqui constata que recebeu só 25% do que a lei complementar estabeleceria então a gente tem que convir que 15 bilhões no orçamento nos cofres do Pará representam muito dinheiro o estado de Minas Gerais ingressou como a Micos Curi na mencionada ação e aduziu que entre 1996 e 2012 suas perdas alcançariam 46,786 bilhões valores atualizados em 2012 se fossem atualizar hoje seria muito mais o plenário do STF em sessão realizada no dia 30 de 11 de 2016 por unanimidade no voto do relator Gilmar Mendes julgou procedente a DO número 25 e fixou o prazo de 12 meses para que o Congresso Nacional edite lei complementar para regulamentar os repasses de recursos da União para os estados e o Distrito Federal em decorrência da desoneração de ICMS das exportações de produtos primários e semi-elaborados de acordo com a decisão se ainda não houver lei que regule a matéria quando esgotado o prazo caberá ao Tribunal de Contas TCU fixar regras de repasse e calcular as cotas de cada um dos interessados diga-se leia-se estados e municípios todos os ministros da Corte Maior acompanharam a posição do relator da ação ministro Gilmar Mendes para reconhecer a existência de uma situação de inconstitucionalidade por omissão pois mesmo depois de quase 13 anos o Congresso não cumpriu a determinação constitucional incluída pela emenda constitucional número 42 em dezembro de 2003 de editar lei fixando critérios por meio dos quais se dará compensação aos estados e ao distrito federal da isenção e imunidade de CMS sobre as exportações de produtos primários semielaborados além de prazos e condições para tal o acordo do STF foi publicado no dia 8 do 8 de 2017 e transitou em julgado no dia 26 do 8 de 2017 tornando-se portanto definitivo é a palavra final da Suprema da Suprema Corte é bom que a gente tenha claro então não há mais argumentos do ponto de vista jurídico ou recurso a ser impetrado no que diz respeito ao prazo para o Congresso legislar a Advocacia Geral da União no parecer 00435 2016 asseverou que a decisão do STF possui plena vigência e força executiva a partir da publicação da ata da sessão a qual foi divulgada em 1º de dezembro de 2016 olha bem a Advocacia Geral admite que o prazo termina agora 1º de dezembro a ser feito o acerto de conta porque foi da publicação da ata da reunião então isso é a posição do governo federal que a gente vê principalmente o setor da área da fazenda talvez por não conhecer leis por não estar muito afeito as leis mas aqui a própria a AGU que é do governo federal concorda que o prazo termina dia 1º de dezembro agora porque ela foi a ata publicada então eu acho que isso eles falam assim de onde estão esses valores esses valores são do CONFAS e são da é da ação do estado do Pará que outros estados entraram como a Micos Cury o prazo o prazo a própria AGU diz que termina agora dia 1º de dezembro de 2017 então isso não tem não tem as pessoas ficam dizendo estão vendendo ilusão a comissão está vendendo um tal a AGU concorda então não vai entrar para reabrir o prazo então é 1º de dezembro de 2017 teria que ter o acerto de contas como estabelece a emenda constitucional complementando a lei candida 2.4 Minas Gerais perdas líquidas provenientes da desoneração de ICMS o ICMS é o principal tributo estadual e responde por aproximadamente como eu falei agora há pouco com a imprensa 75% da receita tributária de Minas Gerais e 60% da receita orçamentária total a tabela 1 que eu apresento abaixo apresenta a arrecadação desse imposto nos últimos 15 anos em valores atualizados pelo IPCA até dezembro de 2016 além do comparativo entre a taxa de crescimento do ICMS e a taxa de crescimento do produto interno bruto de Minas Gerais essa comparação é usualmente utilizada pelo fato de que esse imposto ser sensível às oscilações da conjuntura econômica por incidir sobre a quase totalidade de bens e sobre alguns serviços quais sejam comunicação e transporte intermunicipal e interestadual além da dinâmica econômica o tributo é influenciado por outros fatores entre os quais o mais significativo são os decorrentes da política tributária e da atuação da administração fazendária do Estado os dados apontam para um crescimento da arrecadação do ICMS superior ao crescimento do produto interno bruto no período com exceção dos anos de 2009 e 2014 em que houve queda tanto do produto interno bruto quanto na arrecadação do ICMS em razão da crise econômica não há dados disponíveis sobre o produto interno mineiro nos anos de 2015 e 2016 porém a arrecadação do ICMS teve queda de 10,4% em 2015 e crescimento de 4% em 2016 então eu trago aqui o quadro vocês depois podem verificar no relatório dos últimos 15 anos comparativo do crescimento do ICMS para nós vermos uma centralidade que ele tem na economia mineira e também o produto interno bruto quanto às perdas líquidas provenientes da desoneração do ICMS para o estado de Minas Gerais segundo informações do Conselho Nacional de Política Fazendária CONFAS e eu já expliquei qual é a natureza desse conselho o valor total não compensado de 1996 até 2015 chega a 135,67 bilhões montante esse atualizado pela taxa SELIC acumulada no período conforme demonstrado na tabela dois anexos então a tabela dois está aqui de 1997 até 2015 que são os dados disponíveis a gente pode ver como que nós chegamos nesse 135 bilhões de perda então já dizia o velho Kant que o doutor Onofre conhece muito bem como professor de direito que é que não vamos é a verdade não vamos brigar com os números né coincide no CONFAS coincide na ação que está no Supremo e são os dados aqui da Secretaria da Fazenda dos últimos 15 anos inclusive dados que foram complementados por estatística de governos anteriores nós só demos a sequência e atualizamos tá e aí a gente cita todas as fontes dos dados que nós vamos ver a perda de Minas Gerais conforme dispõe o parágrafo primeiro do artigo 91 das disposições transitórias da Constituição da República da totalidade dos recursos a serem compensados 75% pertence aos estados e 25% aos municípios nesse compasso um quarto do valor devido pela União qual seja 33,92 bilhões corrigidos pela taxa selic acumulada até dezembro de 2016 pertence aos municípios mineiros os quais devem ser repassados conforme dispõe o parágrafo único do artigo 158 da Constituição da República então senhores prefeitos dirigentes municipais 33,92 bilhões são dos municípios mineiros a tabela constante do anex 5.4 elaborada com base no índice global de participação de cada município no montante total de arrecadação do ICMS fornecido pela Fundação João Pinheiro apresenta o valor estimado das perdas relativa à desoneração de ICMS das exportações para os 853 municípios mineiros no período de 1997 a 2015 já o anexo 5.5 traz os mesmos municípios agrupados pelo 17 territórios de desenvolvimento de acordo com os critérios adotados pelo governo de Minas Gerais não foi possível obter os índices relativos ao ano de 1996 não vou entrar nessa polêmica que é cumprida mas de qualquer maneira eu faço só o registro que os dados de 1996 não temos fica claro portanto que o volume de recursos a ser ressarcido ao estado de Minas Gerais e aos municípios mineiros é considerado além disso outros estados encontram-se em situação semelhante razão pela qual foi assinada a carta diamantina que é o anexo 5.6 pelos governadores de Minas Gerais Fernando Pimentel do Acre do Mato Grosso Piauí Rio Grande do Norte Sergipe e quase duas dezenas de governadores aderiram a esse documento mas eu só trago o documento no original que é público no dia 12 de dezembro de 2017 tal ato foi um marco político de importância fundamental e demonstrou a união e a urgência ao chefe do executivo estaduais em torno do encontro de conta entre as dívidas estaduais e a federal para repassar as perdas decorrentes da lei candida este documento histórico assim como o presente relatório relata que a lei candida ao isentar o ICMS das exportações de produtos primários e comodos estabeleceu ressarcimentos aos estados pela perda o reconhecimento da necessidade de compensação dessas perdas foi confirmado pela promulgação da emenda constitucional 42 de 2003 e corroborado pelo STF na DO número 25 desde a promulgação da lei candida há 21 anos as perdas dos estados acumularam-se em valores exorbitos e vem prejudicando a capacidade de cumprimento das atividades estaduais a lei resultou na concentração de recursos da União e simultaneamente no enfraquecimento dos estados distrito federal e dos municípios penalizando o cidadão houve assim um claro rompimento do pacto federativo brasileiro pedra de toque da construção da república de 1988 a quebra desse pacto contribuiu para uma crescente concentração de recursos na esfera federal por consequente esse arranjo institucional tem levado os demais entes federados a bancarrota o encontro de contas pretendido contribuirá para estabelecer a saúde financeira e recuperar a autonomia dos estados e municípios diante das competências institucionais e aqui no item 3 a gente fala da dívida de Minas Gerais com União é um item importante e nós já estamos caminhando para as conclusões então o referenciamento da dívida estaduais eu faço toda uma abordagem da dívida né e como que ela se agravou com a questão da lei candia eu coloco aqui um quadro programa de referenciamento das dívidas estaduais estado por estado o acordo de Minas foi um dos melhores eu faço questão de apresentar aqui a situação né observa que cerca de 90% do valor refinanciado correspondente a dívida do estado de São Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais Rio Grande do Sul entre os quais São Paulo foi responsável por 50% do total desses quatro estado somente Minas Gerais paga 7,5% de juros anuais em um dos contratos e a gente vai ver que os outros estados que são corresponde 50% da dívida esses estados citados os valores são significativamente menores não entro no mérito disso como disse o relatório não é para fazer ação política é para trazer não é para levantar a problemática como dizia o colega do deputado João Leite o Dario mas é para trazer solucionática não a problemática cabe ressaltar que posteriormente o senado federal autorizou o estado a contratar com a união a operação de crédito que será detalhada a seguir para promover saneamento e a privatização dos bancos estaduais em que foram pactuados em cargo de GP mais 6% ao ano aí eu traço um perfil da dívida pública de Minas Gerais com o tesouro com a união o que ela tinha por exemplo de letras financeiras do tesouro estadual que já é do conhecimento de todos na época da renegociação 11,35 bilhões e aí que eu quero dizer o seguinte esse relatório vai estar disponível serve como instrumento de estudo por exemplo contratos do Banco do Brasil 0,04 bilhões com a Caixa Econômica Federal 0,28 bilhões operação de dívida confundada com diversas instituições financeiras privadas 0,5 bilhões e aí eu apresento créditos por exemplo de exportação nós tínhamos na época 0,5 bilhões proveniente da alinhação do Benji levantamos 0,52 bilhões o crédito real 0,12 bilhões a questão da SEASA 0,5 bilhões eu já era deputado aqui eu e João Leite éramos únicos parlamentares aqui presentes que já estavam que discutiram isso foi uma discussão exaustiva por exemplo a Cazeng 0,08 bilhões então tudo isso foi a negociação da dívida e a amortização antecipada de 10% da dívida acarretou redução de 1,5 ponto que caiu para 7,9 caiu para 7,5 o Senado Federal autorizou que Minas Gerais naquela resolução 45 nós já estávamos aqui aquela 4,34 bilhões para a reestruturação que foi adquirida em maio de 98 e aí esses recursos foram usados privatização do Benji 1,56 do crédito real 1,02 bilhões obrigações aqui eu não entro no mérito por exemplo num livro que eu escrevi dessa época do período Eduardo Azeredo eu abordo isso politicamente quem quiser ter um acesso de uma fonte que é uma opinião do autor está nesse livro eu aqui não trato por causa daquela preocupação minha nós queremos um relatório que agregue que some e que coloque como eu disse ali na entrevista os 53 deputados mineiros e os 3 senadores na defesa do ressarcimento aí eu coloco as condições de pagamentos todo mundo sabe contrato prazo de 30 anos correção pelo gpdi taxa de juros de 7,5 o saneamento do sistema financeiro também prazo de 30 anos juros de 6% ao ano e o pagamento mensal da dívida com a tabela praz que aí que foi algo que fez essa dívida estourar uma dívida que já foi paga três vezes por Minas Gerais e aqui se deve a esse item terceiro também abordo aqui cito como referência ao final de 30 anos o eventual saldo devedor remanescente deveria ser referenciado em até 10 anos com as prestações não mais submetidas ao limite de comprometimento de 13 anos então a gente sabe que decorrido 30 anos a gente vai ter que resolver essa questão da dívida e nas tabelas abaixo eu mostro por bancos estaduais o referenciamento da lei coisas que eu e o João Leite aqui participamos bem vem um detalhamento como foi o referenciamento isso aqui é do estado de Minas Gerais mas também da Assembleia Legislativa o refinanciamento na época a lei foi a 9.496 que nós votamos ano por ano o saneamento dos bancos estaduais e a evolução do saldo da dívida com a União o que está até 2016 devido ao crescimento expressivo do estoque das dívidas do estado com a União foi editado em 2014 a lei complementar federal 148 que alterou as condições contratuais mediante a redução dos juros para 4% ao ano se isso tivesse acontecido quando da edição da lei a dívida hoje estaria paga só para a gente ter uma ideia do que isso representa debate profícuo que eu tive aqui com o deputado João Leite na época se fosse esse 4% Minas não deveria mais nada à União seria credor pela lei Candir então o que representa uma diferença de 4% para 7% no decorrer de 20 anos de pelejo em virtude disso em março desse ano foi editado o contrato de refinanciamento nos termos da lei complementar federal 148 que acarretou um desconto de 9,6 bilhões ao saldo devedor contudo é previsto que o pagamento da referida dívida continue a comprometer 13% da lei de responsabilidade fiscal deixando bem claro ao final de 30 anos não está longe de chegar aos 30 anos pode comprometer até mais da receita porque aí nós só vamos ter 10 anos seguintes de refinanciamento então essa questão do acerto de conta hoje é fundamental para o futuro de Minas Gerais senão nós vamos voltar a ser colônia com toda certeza e em vez de Portugal a União que vai ser a colonizadora de Minas Gerais então eu trato tudo isso o percentual da redução extraordinária da parcela mensal da dívida dos estados com a União o que isso representa venho tratando de toda a questão da dívida e por fim cabe destacar que está em trame na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais o projeto de lei 4.705 2017 que autoriza o Poder Executivo a celebrar aditivo aos contratos da dívida com União para estender o prazo de pagamento em 240 meses e para formalizar a redução extraordinária das parcelas por dois anos conforme a lei complementar federal 156 2016 em contrapartida o Estado deverá limitar as despesas corrente primária por dois anos e desistir das ações judiciais que tenham por objeto a referida dívida então esse projeto em tramitação já vai permitir uma realidade tributária é uma realidade orçamentária para mim e finalmente eu chego na conclusão do relatório item 4 propostas do relator em face do exposto nesse relatório é inegável que Minas Gerais foi fortemente prejudicado pela desoneração do ICMS nas exportações seja pelo impacto negativo na receita tributária seja pela perda de competitividade da indústria siderúrgica mineira então se você desonera sem elaborar e comode você não vai ter processo de industrialização no Estado então daí que nós estamos entendendo porque que esse setor tem sofrido um baque tão grande porque fica parecendo assim não a lei Candir é boa que permitiu o aumento da arrecadação isso é uma falácia você não discute um projeto de desenvolvimento econômico para o Estado você na realidade faz o Estado ficar cada vez mais dependente de exportações de comodidades entendeu a lógica é perversa a lógica é uma lógica de colônia e eu tive oportunidade de ver a legislação australiana sobre a exportação de minério e o nosso ouvidor de polícia está aqui e ele sabe que a ouvidoria de polícia não é Paulo Alckmin depende de políticas públicas nós temos província australiana que chega a 32% de 26% a 32% hoje há um debate no parlamento australiano para unificar a alíquota máxima de 32% mas aí que vem a grande diferença senhor presidente dessa comissão deputado Tadeu Leite que lá em alguns estados vem X% da exportação de minério tem que ser usado na educação X% na saúde 6% em políticas de recuperação do meio ambiente é interessante né então você tem um valor maior você tem uma preocupação o que tem feito e gerado também mais emprego em algumas províncias australianas que tem grande quantidade de mistério de minério feito esse parágrafo continua tal situação fica evidente quando consideramos por exemplo que todo o investimento feito pelo estado para se implantar um parque guzeiro ó com vista dar suporte à indústria siderúrgica estadual e alavancar a economia local foi perdido parque guzeiro nosso foi perdido pela lei candida vocês estão sabendo que essa perda não tem como a união nos compensar não tem o que que virou sete lagoas né palmas pirapora né atualmente o aço chinês produzido com minério exportado por minas gerais e aí João Leite a gente entende a crise da usmina é vendido para o estado a preços bastante competitivos o que leva a indústria mineira a disputar mercado em condições desiguais com a indústria chinesa sob o pretexto de não se importar atributos terminou-se por determinar a vocação de exportador de commodities dos estados ricos em recursos naturais como explica o grande estudioso professor Gilberto Bercoviz desde 1964 e de modo acelerado a partir dos anos de 1990 o Brasil passou por uma especialização regressiva abram aspas com a perda do dinamismo industrial cada vez com maiores acréscimos de conteúdo importado e redução de inovações tecnológicas chegando em alguns setores a desindustrialização fecha a asso a devida compensação aos estados por essas perdas não foi realizada pelo governo federal ao longo desses anos razão pela qual o supremo tribunal federal em ação movida pelo estado do pará a reconhecer essa omissão dessa forma o estado de minas gerais considera-se credor da união por essas perdas pretéritas que não foram ressarcidas por outro lado há que se considerar que o estado é devedor da união no que diz respeito a dívida pública contraída no âmbito da lei 9.496 de 1997 dessa forma propomos que seja realizado um encontro de contas entre minas gerais e a união para se chegar a um equilíbrio entre as perdas decorrentes da desoneração do ICMS nas exportações e a dívida pública do estado com o governo federal observa-se a partir dos dados apresentados nas tabelas número 2 e 5 que o crédito ICMS que o estado tem com a união relativo a compensação das desonerações desse imposto totaliza aproximadamente 135,7 bilhões corrigido a preço de dezembro de 2016 já o saldo da dívida do estado com o governo federal como eu provei lá na tabela totaliza 87,2 bilhões também corrigido a preço da mesma data dessa forma após o referido encontro de contas Minas Gerais permanecerá credora de 48,5 bilhões valor esse que propomos seja investido pela união em obras de infraestrutura no estado para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos mineiros a nossa proposta é que não precisa envolver pagamento da união mas que a união invista em obras públicas em Minas por isso defende porque também vem aquela outra discussão vai quebrar a união ela não tem recurso uma crise da união é uma crise da federação não que faça um acordo de longo médio prazo e esse dinheiro seja investido em obras públicas em Minas por isso defende-se inicialmente a compensação entre o valor devido pela união a título da lei Candi com valor devido pelos estados e municípios a compensação proposta deverá ocorrer mensalmente até o abatimento integral do valor da dívida e as parcelas devem ser corrigidas pela taxa selic capitalizada tudo conforme a sistemática de pagamento da dívida que os estados mantêm com a união havendo saldo remanescente ao estado o valor será transferido anualmente até 2048 olha que prazo longo que nós estamos dando já para os estados que não possuem saldo de dívida comparar as transferências serão anuais até o ano 2048 também corrigidas pela selic capitalizada quanto as transferências relativas ao período futuro da aprovação da lei complementar em que trabalha o congresso nacional recomenda-se que o seu montante seja apurado levando-se em consideração a diferença do valor total das exportações apurado pela secretaria de comércio exterior do ministério de desenvolvimento indústria e comércio exterior e o valor das exportações de produtos industrializados utilizados para obtenção dos índices previstos nas leis complementares 7189 e número 6599 tendo por base os 12 meses anteriores ao mês de julho do ano do cálculo ao valor encontrado deverá ser aplicada a líquida de 13% para concluir atualmente existem várias propostas em trâmite no congresso nacional para alterar a sistemática de apuração do montante de apuração prevista da lei complementar número 8796 foi formada uma comissão mista e especial sobre a lei Candi para deliberar sobre o projeto de lei que tratam da matéria na câmara de deputados do senado nacional o qual já apresentamos um primeiro relatório o qual já apresentou um primeiro relatório de trabalho com uma proposta do senador Elton Fagundes do PR do Mato Grosso em linhas gerais a proposta ignora o passivo relativo ao período pretérito à nova lei aumenta a líquida do imposto de exportação da competência da união a 9% para produtos resultantes da exploração de recursos minerais e propõe um montante de 9 bilhões para repasse no ano de 2018 somando a compensação da lei Candi ao fundo e aí a arrecadação do IE essa proposta do imposto de exportação essa proposta nada se coaduna com o que o conteúdo sobre o qual a Assembleia Legislativa de Minas Gerais entende que deva dispor a lei não é razoável abrir mão dos valores relativos ao passivo pretérito muito menos jogar sobre o zombo dos estados exportadores o ônus tributário para dar conta dos repasses a todos os entes federados além disso o valor de 9 bilhões é muito inferior ao que se calcula das perdas anuais com a desoneração é o nosso relatório senhor presidente primeiro quero parabenizar o deputado Duval pelo relatório extremamente bem redigido e também obviamente faz um histórico não só dessa comissão mas do fato dos últimos 20 anos e o que ocasionou a lei Candi por o estado de Minas Gerais e para o Brasil é importante sublinhar na sua conclusão o interesse e a ideia de pedir ou de propor ao governo federal de fato que não só compense o estado de Minas mas também acerte esse crédito que ficaria na mão do governo federal é importante nós sublinharmos que todos nós sabemos as dificuldades que hoje o país passa e através do relatório do deputado Duval pelo que eu pude perceber ele sugere ao governo federal uma saída para o estado de Minas de fato e para o governo federal de fato sem desembolsar dinheiro público no primeiro momento ou seja dos 135 bilhões que o governo federal deve a Minas Gerais por conta da desoneração que a lei Candi ocasionou primeiro que 88 bilhões desse valor não tem que se discutir em dinheiro é apenas fazer de fato esse encontro de contas é a sugestão e o restante os 40 pouco mais de 40 bilhões em investimentos no estado de Minas Gerais e aqui é importante nós sublinharmos que essa discussão não envolve ser governo do PT ou do PSDB ou qualquer governo que seja eu acho que essa é uma discussão que essa comissão faz eu faço questão de sempre expor essa ideia que eu acho que é uma discussão para o estado de Minas Gerais para os mineiros e principalmente nem muito para este governo atual mas para os próximos governos dos próximos anos do estado de Minas Gerais então acho que essa é a coerência que nós temos de ter nessa comissão e entendo que o deputado Durval traz essa coerência no seu relatório sem fazer discussões políticas mas principalmente e especificamente fazendo uma discussão técnica e de fato trazendo a realidade nesse momento parabéns ao deputado Durval em discussão o relatório para discutir para discutir o nobre amigo deputado João Leite senhor presidente eu queria também homenagear o deputado Durval Ângelo é claro que a gente ouviu detalhadamente mas é importante que a gente conheça mais desse relatório feito pelo deputado Durval Ângelo queria aqui também senhor presidente parabenizar toda a comissão que trabalhou durante todos esses meses com afinco queria homenagear também nosso representante nessa comissão deputado Bonifácio Mourão presente sempre repassando para todos nós os avanços da comissão queria com muito carinho manifestar o meu respeito advogado-geral do estado doutor Onofre por quem eu creio que toda essa casa e historicamente ele militando em favor de Minas Gerais e novamente com peças muito bem elaboradas com sua inteligência sabedoria defendendo o estado de Minas Gerais com muita força nós queremos apoiar e reconhecer todo o esforço do advogado-geral do estado que teve um papel fundamental em toda essa tramitação e nessa cobrança que não apenas Minas Gerais mas os estados brasileiros fazem eu queria senhor presidente senhor deputado deputado Carlos Soares e deputado Urval Ângelo se me permitem queria aqui agradecer doutor Roberto Rocha fez um levantamento e na 17ª legislatura no dia 12 de 2013 eu fiz um pronunciamento nessa casa vou ler apenas um parágrafo dia 12 do 12 de 2013 nesta semana o governo federal segurou 350 milhões da lei Candir e não repassou o dinheiro para Minas Gerais Minas Gerais não se esquecerá do que o governo federal do PT está fazendo com os mineiros Minas Gerais não se esquecerá de que o governo Dilma está fazendo com os mineiros 350 milhões parados em Brasília tomados do povo mineiro queria dizer que eu continuarei fiel ao meu discurso o discurso que cobrava do governo federal aquele governo que agiotou Minas Gerais a cobrança dos juros de Minas Gerais foram juros e agiotar o deputado o Valange lembrou bem quando votamos aqui e que de alguma forma aceitamos a dívida imposta ao estado de Minas Gerais naquele momento entendíamos e os técnicos mostravam para nós que o melhor índice era aquele e que no decorrer do tempo se mostrou péssimo mas nós não conseguimos em momento algum reverter a situação Minas Gerais e aqui com o deputado Lafayette Andrada como secretário de governo deputado Carlos Soares como secretário de governo sangrou esses anos todos que bom que agora nós temos mais aliados para a luta contra o governo federal contra a sangria e como me lembrou aqui o advogado geral é uma luta de todos nós mineiros e os nossos representantes em Brasília tem que lutar muito por isso depois eu também voltei a tribuna no dia 26 de 11 de 2014 ainda nos governos passados e novamente estava em atraso os repartos da lei Candir estava em atraso o auxílio financeiro do salário e educação os royalties do SUS do petróleo do gás natural do SUS do Fundeb de convênios entre outros recursos dependentes de repasse da União para o Estado de Minas Gerais 330 milhões atrasados e nós tínhamos ao mesmo tempo a desoneração do IPI de carros várias desonerações que aconteceram em Minas Gerais sofrendo senhor presidente senhores deputados eu não mudarei de lado eu continuarei do lado de Minas Gerais nós vamos apoiar o relatório vamos apoiar junto aos deputados federais da nossa do nosso campo político os senadores como historicamente os representantes de Minas Gerais estiveram do lado de Minas Gerais queria apenas fazer uma solicitação nós temos duas coisas primeiro o deputado Bonifácio Mourão não pôde estar aqui hoje por compromissos assumidos anteriormente o deputado me solicita que ele tenha tempo para ver o relatório ele inclusive mandou para mim um requerimento que foi rejeitado pela comissão e que ele considera importante e vendo também o andamento da comissão a comissão terá um ainda uma reunião pós leitura do relatório final em Viçosa no dia 24 do 11 não é e que eu imagino apenas para corrigir deputado não é uma reunião na verdade é uma visita da comissão apenas a um congresso que vai ter que se aprovar o relatório ela cai pronto mas a minha solicitação é de vista do relatório para que o deputado Bonifácio Mourão que acompanhou com muita muito interesse uma solicitação que ele faz para que ele esteja presente e que possa votar esse relatório eu eu gostaria muito de eu gostaria muito de votar esse relatório mas eu me sinto assim meio chegando na hora do do bom não é e não me sinto a altura para substituir alguém que foi tão atento junto com todos os membros da comissão durante todo esse tempo então mais do que uma solicitação impor um pedido de vista eu queria era que os membros da comissão entendesse e desse a oportunidade da presença de alguém tão querido por todos nós e que participou tão ativamente então a solicitação em homenagem ao voto não é não me sinto a altura para representá-lo e votar em nome dele é o meu pedido senhor presidente é regimental o pedido do deputado João Leite pedido de vista ele que é membro suplente dessa comissão mas hoje obviamente substitui o seu bloco então de fato o o o é regimental então na verdade não é membro você me perdoa mas está substituindo aqui é um deputado o seu bloco então regimental então nós vamos conceder vista ao deputado João Leite gostaria de perguntar ao deputado João Leite se ele vê alguma dificuldade em alguns outros deputados fazer a discussão ainda do 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 projeto então com a palavra o deputado Lafayette André está dado vista do projeto mas para fazer essa discussão do relatório do deputado Duval senhor presidente senhores deputados eu serei breve acho que foi uma medida acertada o pedido de vista do deputado João Leite vista a ausência do deputado Bonifácio Mourão que foi um um membro atuante dessa comissão e que obviamente deseja ter acesso também ao relatório que foi lido aqui pelo deputado do Valangelo que é um relatório completo um relatório municioso um relatório que realmente exige um estudo mais profundo mas não obstante eu queria fazer aqui algumas pequenas observações e serei muito breve nelas em geral como todos nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal determinou esse encontro de contas é uma decisão judicial é uma medida imposta pelo Supremo Tribunal que deu ao Congresso Nacional até o mês de novembro para votar a maneira para votar o procedimento de como se dará esse encontro de contas estamos observando que politicamente o Congresso Nacional por leniência ou por desejo próprio ou seja lá por qual seja o motivo não irá fazer essa votação até o final do mês de novembro já tivemos fortes indicações disso semana passada houve um encontro de prefeitos promovido pela AMM com vários deputados federais esse tema foi posto em discussão eu estava presente e foi dito com todas as letras por alguns deputados federais que estavam presentes que o sentimento deles é que esse encontro de contas não seria votado no Congresso Nacional é uma decisão que o Congresso quis tomar ocorre que o Supremo Tribunal Federal ao determinar ao Congresso que faça a votação até o mês de novembro fez mais e foi inteligente em fazê-lo o Supremo determinou que caso o Congresso não vote até novembro o Supremo não tem como amarrar os deputados e fazer votar caso até novembro o Congresso Nacional não vote o procedimento para o encontro de contas caberá ao Tribunal de Contas da União fazê-lo então eu quero dizer que às vezes encontro algumas pessoas que falam que estão desanimadas eu estou até muito animado eu tinha medo que o projeto que saísse do Congresso Nacional fosse um Congresso mais político do que técnico nesse momento interessa muito mais a Minas Gerais um projeto técnico do que um projeto político e acho que o Tribunal de Contas fazendo será um ganho imenso para Minas Gerais como todos sabemos também muito grosseiramente falando o que a União deve a Minas Gerais é algo em torno de 130 bilhões de reais e o que Minas Gerais deve a União é algo em torno de 88 bilhões de reais ou seja há um saldo positivo em favor de Minas Gerais e aí nessa linha deputado João Leite para concluir aqui minhas palavras eu apresentei aqui na Assembleia um projeto de lei que é o 4318 que determina que respeitando o que diz a Constituição Federal ao acontecer o encontro de contas esse encontro de contas se refere a valores do ICMS que Minas Gerais deixou de receber o ICMS por determinação da Constituição 25% do ICMS que o Estado recolhe é destinado aos municípios segundo critérios que as leis especificam eu apresentei o seguinte projeto de lei que é um adendo ao acontecer esse encontro de contas e esse encontro de contas está se tratando de ICMS que fica garantido que 25% desses valores que hoje Minas tem de haver com referência à União ficam obrigatoriamente destinados aos municípios respeitando aqueles parâmetros que a lei determina de distribuição aos municípios então esse adendo que eu queria dizer que era muito importante falar aqui parabenizar o deputado Duval Anjo pelo brilante relatório que ele apresentou um relatório muito profundo com estudo técnico bastante apurado um relatório muito completo parabenizamos vamos aguardar então a próxima sessão que será marcada pelo presidente quando o deputado Bonifácio Mourão já terá tido a oportunidade de conhecer o relatório apresentado pelo deputado Duval Anjo para podermos votar então esse relatório final quero parabenizar todos os membros da comissão e dizer que essa é uma bandeira de todos os mineiros independente de qual a coloração partidária de qual a ideologia porque na verdade o que está acontecendo é um grande prejuízo para Minas Gerais que reflete em torno de toda a sua população muito obrigado senhor presidente obrigado deputado Lafayette com a palavra deputado Cássio Soares senhor presidente caro deputado Luiz Tadeu Leite novos colegas relator deputado Duval Ângelo experiente dedicado deputado João Leite meu caro Lafayette de Andrada todos que acompanham esta comissão inicialmente parabenizar igualmente deputado Duval Ângelo pela relatoria pela leitura do relatório tão detido as questões importantes para Minas Gerais mas também fazer coro de que essa luta é uma defesa da população mineira em que todos os 77 deputados dessa casa devam se ater assim como 53 deputados federais que são fundamentais no encaminhamento dessas questões quanto ao encontro de contas junto à União o que nós estamos percebendo de acordo com o estudo do Instituto Fiscal Independente órgão de pesquisa ligado ao Senado Federal publicado esta semana o nosso país voltou a níveis de investimento de 1990 ou seja a queda de investimentos vem caindo gradativamente nos últimos anos e o que que isso tudo tem a ver se emprego aumentando problemas sociais aumentando consequentemente a criminalidade aumentando então o que nós temos que defender é que a União ela cumpra o seu pacto federativo assim como deve ser assim como consta na Constituição os municípios mineiros hoje estão amargando dificuldades básicas para o cidadão e para a cidadã mineira nós devemos suprir a nossa população daquilo que é básico segurança pública saúde educação infelizmente isso vem nos faltando nesses últimos anos esse encontro de contas é fundamental para Minas Gerais ter a última salvação prevista e em perspectiva nesse momento nós queremos o que? que Minas Gerais tenham encontro de contas feito com a União com o governo federal detentor do maior bolo possível da carga tributária hoje imposta a todos os brasileiros e que dentro dessa parcela que cabe aos estados os municípios também venham a receber aquilo que lhe é devido nós estamos carentes de remédios nas farmácias básicas nós estamos carentes de condições melhores para a segurança pública e estamos percebendo aí um aumento considerável da criminalidade em diversos municípios mineiros então senhor presidente o que eu gostaria aqui de encaminhar e de sugerir é que tão logo tenhamos o relatório votado se porventura aprovado também por essa comissão em que os membros dessa comissão e com quem mais quiser nos acompanhar vamos até Brasília entregar o relatório se aprovado for até a nossa bancada de deputados federais deputado João Leite para que eles possam ter o encaminhamento devido junto ao governo federal essa é a minha consideração senhor presidente obrigado deputado Cássio com a palavra deputado eu acho que é bom no tempo de uma semana para que seja discutido a questão do relatório mas como relator eu solicito que o relatório seja disponibilizado para nas redes da assembleia tanto no intranet como externo para que qualquer cidadão possa conhecer já tenho pedido aqui de vários prefeitos que estão mandando mensagem aqui pelo interior pedindo o relatório então nada melhor do que nós darmos publicidade ampla publicidade a ele para que todos tenham conhecimento eu acho que como eu disse eu procurei no relatório somar não dividir entrar em polêmica eu teria muitas observações de compreensão do que representou a votação da dívida aqui há 20 anos atrás naquele momento já se tinha crítica de que havia uma diferenciação que Rio de Janeiro São Paulo Rio Grande do Sul estavam tendo um tratamento diferenciado mas não entrei nessa polêmica não entrei na polêmica do que nós demos de ativos na compensação da dívida dos 10% no sentido de que foi uma luta muito grande aqui e ao mesmo tempo não entrei na polêmica nas conclusões fiz conclusões do que seriam viáveis dentro do espírito da decisão do Supremo poderia muito bem ter tido uma postura de fazer uma ação mais política e ideológica e achar que deveria levantar propostas absurdas só para constranger parlamentares ou para fazer um jogo de pressão no governo federal não então o relatório tem esse equilíbrio e como eu disse quando fiz a discussão para rejeitar o o requerimento do deputado Bonifácio Mourão o requerimento dele vai contra todas as teses inclusive contra as últimas intervenções do próprio senador Anastasia senador Anastasia tem mantido a mesma coerência de quando estava no governo e agora tanto que ele se posicionou contra uma nota do PSDB nacional a respeito do acerto a dirige se posicionou no mesmo dia que a nota foi publicada então o requerimento do Mourão ele em princípio nega toda a discussão que nós tivemos aqui e depois em particular eu disse para ele ele não esteve presente em tantas reuniões para perceber o conjunto da discussão e eu falei eu vou fazer um relatório com a média das opiniões e praticamente o requerimento dele ao pedir só a mudança do índice tratar a questão de índice é diferente da ideia de acerto de conta e de ressarcimento é diferente do que está na emenda constitucional então eu a gente tem que entender que você não pode ver só a lei candir no seu original como foi votada 21 anos atrás você tem que entender a lei a luz do que houve em 2002 2003 que foi todo aquele rico debate sobre a constitucionalização da lei candir então ela só pode ser vista no seu complemento e tem muita gente quando fala lei candir lei candir não vê que tem uma ela foi constitucionalizada e tem uma emenda constitucional onde explicita essa questão das perdas só isso já que o deputado João Leite fez a referência ele não estava presente no dia eu quero dizer porque que eu rejeitei dizendo olha aprovar esse requerimento que ele pedia para consultar no relatório é negar o relatório final e eu vou continuar negando e eu vou continuar dizendo olha o relatório tem que falar em acerto de conta porque a emenda constitucional fala em acerto de conta não é uma discussão aqui como foi um uma comissão que o deputado Diniz Pinheiro coordenou que era uma comissão para mudar o índice não é mudar o índice hoje nós queremos acerto de conta e ao mesmo tempo ressarcimento se não pelo requerimento do Bonifácio Morão os municípios vão ficar as calendas não vai ter ressarcimento nenhum para os municípios os municípios vão continuar perdendo obrigado deputado deputado Carlos Soares deputado Durval deputado Cabo Júlio que se encontra também nessa comissão cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presidência dos parlamentares determina a travatura da ata e encerra os trabalhos agradeço também aos telespectadores da TV Assembleia deputado deputado deputado